Olá, você está aqui no EXP com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, estou aqui para ajudar você. Bom, texto gostoso de ler, né? Dá vontade de partir logo para ele, mas vem para cá, olha só. Nessa campanha, a principal estratégia para combater o leitor a fazer reciclagem de lixo é a utilização da linguagem não verbal. Então, olha só, ele está dizendo que a principal estratégia é a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal é argumento, mas a gente disse, é argumento para quê? Então, você vai ler tudo, mas você vai focar na linguagem não verbal, tá? Foi o que ele colocou aqui. Olha só, cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas, é o úmido. seco, latas, papéis, plástico e vidro. Plástico velho pode virar tecido novo. Então, você tem uma garrafa pet aqui, tem tesoura, fita métrica, né? Cara de costureira isso aqui, linha, agulha e um tecido. Garrafa pet vazia tem valor líquido e certo, reciclada, vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Então, a principal estratégia é a linguagem não verbal. Ela é argumento para quê? Para reaproveitamento do material, a garrafa, o tecido, a tesoura, pode ser facilidade na separação do lixo. A separação do lixo está aqui, ó, tá? Retirando toda a sujeira, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa. Então, isso daqui está na não verbal, aliás, desculpa, errei, está na verbal, eu estava lendo aqui. Então, isso aqui é a linguagem verbal, está errada. Melhoria na condição do catador, está aqui, você ajuda a gerar renda, né, e ajuda, facilita o trabalho, está aqui, ó. Então, a linguagem verbal também está errada. Preservação de recursos naturais, ah, está aqui, ó, está na linguagem verbal. Geração de renda para o trabalhador, gerar renda, está na linguagem, é mentira uma questão dessa, né? Era só isso, era, era só isso. É dizer que essa daqui está na não verbal, ó, reaproveitamento de lixo, linguagem não verbal e desenhozinho aqui. Só isso, letra A, as outras são todas verbais e estão todas erradas. Quer mais o quê? Eu sei o que você quer, quer mais questão, corre para a próxima porque eu já estou lá.